e aí galerinha do youtube quem fala que é o gregory do canal gelandroid e nesse vídeo de hoje vou estar ensinando pra vocês aí que tem um motor e como ativar a função multi usuários que é uma função é que muita gente gosta até por questão de privacidade ou não né é depende também né é só que é um processo bem simples vocês vão precisar de root eu já aviso isso também vai estar no título do vídeo né é e vocês vão precisar de um explorador de root um root explorer né eu vou usar o root browser que está aqui na tela passar o dedo aí nele aí bom vamos lá para o tutorial então né vocês vão abrir aí o root browser ou de vocês aí vocês vão procurar a pasta system aqui ó essa aqui vocês vai procurar esse arquivo aqui ó build.prop né vai ser muito difícil de achar porque tem pouca coisa aqui né build.prop aí vai ter essa opção aqui abre com rb test editor a galera só avisar uma coisa é eu fui tentar fazer esse tutorial com o root explorer e durante ele é no root explorer não deu para eu escrever aqui porque eu vou ter que escrever aqui aqui embaixo desce tudo aqui aí então recomendo vocês baixarem o root browser nem que seja só para fazer isso aqui porque é um tutorial muito rápido e bem simples também bom aqui vai ter esse aqui dá dois cliques ó vamos lá agora vocês vão digitar esse código aqui que eu vou digitar mas eu vou tá deixando aí na descrição pra vocês e aí vocês digitem aí ó fw eu vou digitar aqui fw é assim mesmo é aí vai apertar enter para descer mais uma linha aí digita essa daqui de novo opa peraí show é porque eu tô copiando olhando aqui do bloco de notas do computador porque para lembrar esse código que é o osso viu pronto agora vocês vão salvar aqui ó agora é só você é reiniciar o seu celular que já vai estar lá a opção eu vou reiniciar aqui vou para essa gravação e vou e vou e vou reiniciar aí depois eu voltar a gravar e aí galera voltei e agora eu vou mostrar ali pra vocês é eu ainda nem vi se se funcionou mais o vento e os usuários aqui ó e você veio que realmente funciona que eu gregory luiz proprietário do celular eu só acho que eu só não vou abrir o outro convidado agora que para mostrar para vocês provavelmente vou pausar o vídeo e vou ir lá para baixar o programa de gravar então de novo vou ter uma pausa e aí é a vida porque esse não dá merda até agora voltei galera é que pelo outro usuário aqui olha é vem a interface assim veio assim eu não mudei nada aqui nessa pasta igual veio o celular normal a única coisa que eu instalei aqui que eu instalei agora né foi o programa de grau é que esse aqui ó o segundo da lista é o segundo aí e ele veio com isso só o root ele fica né lógico que vou confirmar aqui para vocês que é o segundo usuário ó e aí tá ali peraí deixa eu ver por aqui se tem como eu ver aqui eu não sei se tem como ver por aqui se tem ó aqui em cima mas está aqui no convidado o tutorial de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado e é só queria é avisar também a vez que eu e o joão vamos tá voltando aí canal a gente tava aí com problema sem programa para gravar mas agora já tá tudo resolvido agora vamos aí voltar com tudo se deus quiser e com a ajuda de vocês valeu galera é curta 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 o vídeo e dá o seu joinha comenta se você conseguiu compartilha com os amigos que se ajuda muito na divulgação adicionar favoritos e é isso aí falou